Coisas que lambuzam com a letra C Chocolate com muito amor Conchinha, é dormir de conchinha com o mozão Lambuza com a letra C, é shampoo Tempo para o mano O que é que tem na necessaire com a letra G? Tem glitter Tem glock com o peito cheio Glórias Tem goró O Irã vai lançar um foguete Cuba também vai lançar Lança, Cuba lança Quero ver Cuba lançar, quero ver Nós estamos afinados e cantamos O Bolsonaro Fala Silvio Você sabe qual é a diferença do poste da mulher grávida e do bambu? Olha só, o poste da luz é em cima, a mulher embaixo é do bambu É, você pega e faz uma zarabatana já que você adora arma Olha só, Trump I need to talk I don't remember you, who are you? Listen, trampão We don't have anything to help you on Iran Me dá imagens, me dá imagens E agora, põe na tela E aí, é o povo que paga a conta É ou não é? Ou eu tô errado Ô Eduardo Vou falar uma coisa pra você Que você não vai me chamar Comigo você vai só atacar, tá certo? Ah, graças a Deus Porra Olha que chusto Você me deu chusto, porra A gente fica feliz, né De saber que vai jogar no Natak, né